Na coladinha, coladinha, coladinha Isso é bom, meu irmão, o erro é bom! E toda vez que eu sinto em seu pé Olha que eu tenho vontade de me trazer amor Quando eu te vejo e sinto nas lumes E tu és o arce que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu, nasceu, mulher solteira Nasceu pra mim, pra gritar, coladinha Coladinha, coladinha Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu, nasceu, mulher solteira Nasceu pra mim, pra gritar, coladinha Coladinha, coladinha, coladinha Coladinha, coladinha, coladinha Coladinha, coladinha, coladinha ! Vá, tem que agarrar porque... Uh, uh, uh! Letra, 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 ol pity Mais um negócio Vamos lá 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 Vamos lá